Nós somos um de todos Nós somos um de todos Isso é uma maravilha Somos todos diferentes Também os da terra crescem A glória se entende Somos nós e vocês Somos um mundo bem Nós estamos sempre junto No passado e no presente Muita sorte pela manhã que virá Viva, vida E que nunca forra a esperança Ficamos viva, vida Somos todos levantar as mãos Ficamos juntos sobre nós Viva, vida Viva, vida Viva, vida, vida Amiga 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 E aí